Vamos apreciar o canto do azulão do nosso amigo Março da cidade de Olinda do estado de Pernambuco Bom, entramos em contato com ele e ele mandou o vídeo pra gente do azulão dele cantando Azulão show de bola galera Bom, estou fazendo esses vídeos pra vocês conhecerem o canto de todos os azulão do Brasil inteiro galera Pra gente poder estar interagindo um pouco, pra vocês poderem estar conhecendo todos os cantos dos azulão do Brasil inteiro Beleza galera? Bom, se você quer seu azulão cantando aqui no nosso canal, mande aí o vídeo pra gente, certo? Vou deixar o contato abaixo aí do nosso WhatsApp pra você estar enviando o vídeo do seu azulão Lembrando, faz o vídeo com a câmera deitada, assim fica a imagem melhor E dá pra gente estar apreciando o canto do seu azulão Pra quem não me conhece, eu me chamo Reinaldo Sejam todos bem-vindos ao nosso canal JR Azulão e Canários da Terra E vamos lá apreciar o canto do azulão do nosso amigo Março da cidade de Olinda do estado de Pernambuco Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sejam todos bem-vindos ao nosso canal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal!